As vagas são para estágio de nível superior e médio aqui em Fortaleza e as inscrições são gratuitas até dia 21 de julho. As oportunidades são imediatas e de cadastro de reserva para os cursos de administração de empresas, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, engenharia elétrica, jornalismo, publicidade e propaganda, pedagogia e sistemas e mídias digitais. A remuneração da bolsa estágio de nível superior é de R$ 863 e a de ensino médio R$ 617. As inscrições são feitas no site da Universidade Patativa de Açaré e as provas serão feitas de modo online em etapa única no dia 23 de julho. Essa oportunidade e outros detalhes sobre novas seleções você encontra no site do Diário do Nordeste na editoria do Papo Carreira.